Presta atenção, a taxa de juros está em tendência de queda e isso vai afetar seus investimentos. Se você aplica no Tesouro Direto, CDB, Demêntrio e LCI, isso vai afetar o seu rendimento. O rendimento vai cair. Será o fim da renda fixa? Tesouro Direto não vale mais a pena. Calma que hoje eu separei 5 investimentos para você se dar bem, para você ganhar dinheiro mesmo na queda da taxa Selic. Tem investimento até de renda fixa, acredita? Eu sou Yolfordelone e esse é o canal EconoIC, a tradução da economia dos investimentos. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo para fazer parte da comunidade EconoIC e não perder nada, tem vídeo praticamente todo dia. Shorts, vídeo longo igual esse. E claro que você também já pode deixar sua curtida aqui embaixo se você também está afim de ganhar dinheiro com a queda da Selic. Então bora entender quais são esses 5 investimentos para você ganhar na queda do juro? E aí, EconoICer, beleza? Apavorado com essa queda do juro, com essa queda aí que está por vir? Confesso que eu não estou porque eu já sei a estratégia que eu vou adotar. E vem comigo que também tem como você se dar bem nessa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, cada vez mais pessoas acreditam que o juro vai cair em 2023, 2024, 2025. E aí eu te pergunto, quando você está vendo esse vídeo, em quanto que está o juro Selic? Está ainda em 13,75? Já caiu? Você que veio do futuro, deixa aqui embaixo em quanto que está o juro Selic para a gente se atualizar. Mas o negócio é o seguinte, se você está assistindo esse vídeo é porque o juro já caiu ou você acredita que vem mais queda por aí e vai começar um ciclo de queda. Então bora para os investimentos que fazem você ganhar dinheiro na queda do juro Selic. O primeiro investimento que eu separei aqui é o Tesouro IPCA, que é o investimento lá do Tesouro Direto que te paga o juro fixo mais a variação da inflação. Ele pode te pagar 4, 5, 6% de juro fixo mais a inflação do período. Não importa se a inflação for de 5, de 10, de 50%, é isso que ele vai te pagar. Inflação mais o juro fixo. Como é que você faz para ganhar dinheiro? Com a marcação ao mercado, que nada mais é do que você vender antes do vencimento. Eu já vou te mostrar as taxas atuais, mas para você entender como é que funciona a coisa, conforme o juro cai, os novos investimentos que são oferecidos lá no Tesouro Direto vão pagando cada vez menos. Então hoje em dia você ainda acha o Tesouro IPCA que paga 5 e alguma coisa mais a inflação. Daqui a um tempo, quando o juro cair, você vai achar o Tesouro IPCA que paga 4 e alguma coisa mais a inflação. E conforme os novos investimentos vão pagando menos, você que comprou antes, que comprou com uma taxa melhor, pode vender a sua aplicação no momento de valorização. Ou seja, os investimentos antigos que foram comprados quando a taxa ainda estava alta são valorizados nessa hora em que a Selic cai. Para mostrar que eu não estou mentindo, vamos ver aqui no site do Tesouro e quanto que está a taxa atual. É só entrar aqui em títulos, preços e taxas, que já aparece toda a tabela do Tesouro Direto com todas as opções. O que interessa para a gente hoje é o Tesouro IPCA. Está vendo aí? Tem algumas datas, algumas possibilidades de vencimento. Então, 2029, 2035, 2045. E todas estão pagando 5 e alguma coisa, 5,20, 5,29, 5,62 mais IPCA. Vamos dar exemplo aqui do Tesouro IPCA 2035. Se antes de 2035 o juro cair e os novos investimentos lá do Tesouro Direto passarem a pagar, sei lá, IPCA mais 4,5%, esse que você comprou a IPCA mais 5,29 provavelmente vai estar valorizado. A marcação do mercado é justamente isso. Ela também vale para o Tesouro pré-fixado, só que no caso do pré-fixado, repara que as datas não são tão longas. No IPCA você acha data para 2035, 2045. Nos pré-fixados, a mais longa é 2033, sendo que é um juros semestral. Quando você pega um pré-fixado puro, a mais longa é 2029. E isso afeta diretamente a marcação do mercado, porque afeta um negócio chamado duration do seu título. Duration nada mais é do que o tempo que você leva para recuperar o investimento que você fez, mais os juros. Como o Tesouro IPCA tem vencimentos mais longos para 2035, 2045, a duration é maior. Tem duration aí de 12 anos. E quanto maior a duration, maior a oscilação, para baixo e para cima. Se o juros explodir para, sei lá, passar dos 3,75% para 20%, pode ser que você perca muito nesse título. Mas como não é a tendência, a tendência é que ele caia para 10%, 9% nos próximos anos, pode ser que você ganha muito dinheiro nesse título. E a duration também pode ser traduzida como a volatilidade do título. A cada 1 ponto porcentual de queda do juros selic, é o quanto que seu título vai variar. Vamos supor que o juro passe de 13% para 10%, ou seja, caia a 3%. Se você está aplicando no investimento do Tesouro IPCA de duration de 10 anos, significa que o potencial de alta dele é de 30%. A quantia é bem simples, é só você multiplicar a duration, que é sempre representada com o número negativo, então menos 10 nesse caso, pela variação do juro, que nesse caso é de menos 3%, porque se trata de uma queda de 3%. E aí a gente enxerga que uma queda de 3% no juro significa uma alta no preço de 30%. Não vou me alongar aqui no Tesouro Direto, porque a gente tem um e-book especial sobre isso, em que a gente explicou Tesouro IPCA, Prefixar, Tesouro Selic, para que serve cada um, marcação ao mercado. Se você está a fim de acessar esse conteúdo, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Segundo investimento dessa lista são as ações, que em geral se comportam no movimento contrário ao juro. Ou seja, se o juro sobe, as ações caem. Se as ações caem, o juro sobe. E o porquê disso? Se o juro está caindo, significa que a inflação está controlada, todo mundo está mais otimista, e os investidores acabam migrando da renda fixa, que vai pagar menos, para algo que tem maior potencial de ganho, no caso as ações, a bolsa. No lado da economia real, a gente não pode esquecer que a bolsa é formada por empresas. E as empresas se dão bem quando o juro está baixo. Elas conseguem contratar crédito mais barato, por exemplo, para contratar gente, para comprar concorrente, para expandir negócio para outros lugares, para criar novos produtos. Conseguem investir mais no negócio. E se as empresas fazem bons investimentos no negócio, significa que o negócio vai crescer, e elas provavelmente vão se valorizar. Tem potencial de crescer o valor da ação lá na bolsa. Para não ficar só no lero-lero, vamos ver como é que de fato a renda fixa se comporta de maneira contrária às ações. As ações se comportam de maneira contrária à renda fixa, depende do ponto de vista. Peguei o último ciclo de queda, que foi de 2016 a 2019. O juro passou de 14,25% para 2% ao ano. Foi uma baita de uma queda. E o Ibovespa, que é a média das ações, só a média, você está pegando a média ali na bolsa. Sabe quanto que ele subiu? 79%. Conto um CDI, que foi menos da metade. O CDI, que é uma taxa de juros muito próxima à Selic, subiu 32% nesse mesmo período. Tem um outro argumento que faz bastante sentido, que eu vi outro dia, que as ações estão praticamente estagnadas há 4 anos. E o Ibovespa está parado ali, perto dos 100 mil pontos, há praticamente 4 anos. Esse é mais um argumento que pesa a favor das ações, porque significa que nesse tempo teve bastante inflação, teve ano de inflação de mais de 10%. E o preço das empresas, o preço da ação ali da bolsa, não foi nem corrigido pela inflação. No fim do dia, tem um bom gap para as empresas aí recuperarem. Já vou passar para o terceiro investimento dessa lista, mas se você quer saber mais sobre renda fixa, ação, quem que ganha numa batalha, a gente fez a batalha dos investimentos nos últimos 10 anos. Quem que será que ganha? O vídeo está aqui em cima e ele está dentro da playlist de listas, onde você pode ver várias listas com dicas da hora para o seu bolso. Terceiro investimento dessa lista, talvez você já esteja desconfiado, são os fundos imobiliários, porque da mesma maneira das ações, eles também se dão bem se o juro cai. Se o juro selic cai, também cai o custo do crédito, e as pessoas voltam a comprar imóveis de residência, as empresas que estão expandindo seus negócios voltam a alugar mais galpões, mais escritórios lá na Faria Lima da Vida, tem mais inauguração de shopping, enfim, a economia se movimenta. O negócio é o seguinte, se você estiver ouvindo esse vídeo com o miado, atrás, sim, é o miado, minha gata está triste. Está triste, porque todos saíram de casa e ela está aqui, entendeu? Está aqui comigo trabalhando. Também, para não ficar só no lero lero, eu peguei o último ciclo de queda do juro, que foi lá de 2016 a 2019, lembra que o Ibovespa subiu 79%? O IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, subiu 54,5%, ou seja, também é mais do que o juro CDI, que foi de 32%. E olha só, dependendo da carteira que você tinha lá em 2016, a alta foi ainda maior do que essa do IFIX e do Ibovespa, porque esses índices não estão considerando pagamento de dividendos. E, além disso, eles são a média do mercado. Se você conseguir selecionar boas ações, bons fundos, bons pagadores de dividendos, a sua carteira vai ter subido ainda mais do que essa média. Quarto investimento dessa lista é a renda fixa internacional. E sabe por quê? Porque a renda fixa aqui no Brasil já chegou a pagar, por exemplo, esse tesouro IPCA que eu falei lá no começo da lista, 6,5% mais IPCA, 6,9% mais IPCA. E agora ele já está em 5,20%, 5,30%, ou seja, já caiu um pouco. Lá nos Estados Unidos, a renda fixa ainda está nas máximas. Na Europa, a mesma coisa. As duas regiões ainda estão vivendo um ciclo de alta do juro, o que significa que as taxas ainda estão nas máximas. Tem muita gente que queria fazer marcação ao mercado aqui no Brasil e acha que perdeu um pouco o bonde porque as taxas já caíram por aqui. Eu acho que ainda tem espaço para marcação, mas lá nos Estados Unidos e Europa tem mais espaço ainda para você ganhar dinheiro quando o juro cair. Quando a gente fala de renda fixa americana e europeia, a renda fixa tem a característica de ser pré-fixada, o que significa que você também pode fazer marcação ao mercado. Ai, ô, mas puta, mó trampo enviar dinheiro para o exterior, abrir conta lá, nossa, preguiça. Mas você nem precisa fazer isso. Tem vários fundos negociados aqui na B3, na nossa bolsa Brazuca, que negociam títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos, de diversos países do mundo. Basicamente, eles replicam algum índice de renda fixa internacional, só que é na bolsa brasileira. Você vai entrar na corretora que você já usa aqui, lá no Nubank, no Inter, na XP, no BTG, e vai comprar uma cota desse fundo na bolsa, como se fosse uma ação mesmo. E essa cota muda de preço todos os dias lá na bolsa. Ela vai mudando conforme vai tendo marcação ao mercado, para baixo ou para cima. Tem vários fundos de renda fixa internacional, eu separei alguns aqui para falar para vocês, e é uma verdadeira sopa de letrinhas. Então, vamos fazer uma tabelona para você não se perder e nem eu. Vou colar aqui, vou usar minha colinha. O primeiro fundo que eu separei aqui é o USDB11, que ele replica o BND. É um fundo que investe basicamente em tesouro americano. Mais de 60% do fundo, do patrimônio do fundo, está investido em renda fixa americana. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estava vendo que o prazo é bem balanceado. Tem bastante investimento mais curto, de 1 a 5 anos. 40% do fundo tem essa duração e 30% dos títulos estão lá dentro, já são mais de longo prazo, né? De 5 a 10 anos, o restante passam de 10 anos. Então, é bem equilibradinho aí nos prazos. Então, grava isso. O primeiro é de títulos públicos americanos. O segundo fundo que eu separei aqui é o BLQD39, que replica o LQD, e que investe em títulos corporativos, títulos de empresas, tipo debêntures. Só que debêntures de empresas lá de fora. Esse fundo já tem um pouquinho mais de risco, porque a duration dele é maior. Em média, os títulos lá de dentro do fundo têm 13 anos de vencimento. E esse fundo também tem bastante exposição ao setor bancário americano. Um quarto do fundo é voltado para investimentos, para títulos de banco, tipo CDBs. O terceiro fundo que você pode comprar na bolsa aqui do Brasil, na B3, é o BHYG39, que é o H&G. Esse fundo também investe em título corporativo, só que abaixo de grau de investimento, o que significa que são títulos um pouquinho mais arriscados, que não tem aquela nota de classificação de risco A, 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 que são as A, 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 A. Nossa, estranho, né? Quando você pega agências de risco, tipo Moody's, S&P, eles classificam os títulos de crédito em várias notas, né? Para ver quais têm risco de calote e quais não. Esse fundo investe naqueles que têm um pouquinho mais de risco de calote, mas que têm alto potencial de retorno. Para você ter ideia, metade do fundo, 50% do fundo investe em renda fixa com nota BB, ou seja, já não é uma nota A. E esse fundo tem bastante empresa de consumo e comunicação. O quarto fundo aqui dessa lista que você encontra aqui na B3 é o BNDX11, que replica o BNDX, o fundo BNDX. Nesse caso, ele já investe em crédito de boa qualidade, aqueles que têm nota máxima, nota A. Mas qual que é a diferença, então, para o BLQD, que eu falei agora há pouco? É que esse fundo aplica principalmente em renda fixa fora dos Estados Unidos, tipo Europa, mercados emergentes. 55% desse fundo é voltado para o mercado europeu. E para diminuir o risco, 40% do patrimônio desse fundo está em títulos de menos de um ano, o que torna o fundo bem pouco volátil. Esses são só alguns exemplos que você encontra na Bolsa, mas bora para o último investimento dessa lista. O último investimento são as ações americanas, porque da mesma maneira que quando o juro cair aqui no Brasil, as ações lá da B3 podem subir, lá nos Estados Unidos, quando o juro, o Fed Funds, começar a cair, as ações podem começar a sumir. Da mesma maneira que eu falei que tem fundo de renda fixa sendo negociado aqui na B3, também tem fundo de ação. O mais famosão é o World 11 da Investo, que aplica nas principais empresas americanas. Tem Apple, Amazon, Tesla, todas as empresas famosonas que você conhece por aí. Eles aplicam o fundo internacional, o Vanguard Total, que é um fundo bem reconhecido aí no mercado. Ele é bem conceituado e concentra 60% da carteira em empresas americanas. Se você for parar para pensar, ele é até equilibrado, porque 60% está nos Estados Unidos, mas os outros 40% estão nas maiores empresas ao redor do mundo, tipo a Didas, que é da Alemanha. Eu não vou me alongar nos investimentos americanos, porque tem outro vídeo em que a gente explicou exatamente como é que funciona para você aplicar diretamente lá na renda fixa, se você não quiser aplicar para o meu de um fundo aqui do Brasil, por exemplo. Lembrando que os juros dos Estados Unidos estão na maior alta nos últimos 15 anos, cara. Estão num ótimo momento. O vídeo em que a gente explica como é que funciona a renda fixa americana está aqui em cima. E aqui embaixo a gente fez uma batalha dos investimentos de tesouro versus fundos imobiliários. Quem será que ganha? Quem será que é melhor para você investir? A gente explicou cada tipo de estratégia no vídeo aqui embaixo. Só não vai embora sem se inscrever na bolinha do outro lado para a gente continuar a troca de ideia por aqui. E aí E aí